Muito bom dia, meninas! Muito bom dia, meninos! Tudo bem, pessoal? Esperamos que sim, né? Que Deus nos abençoe, que Ele nos guarde, que Ele nos proteja. E se você gostar desse vídeo, vai lá, se inscreve, ativa o sininho, deixe seu comentário, que ele me ajuda muito. Olha só, gente, coloquei todo mundo pra pegar chuva, porque choveu a noite inteira, gente. Aquelas que, essa daqui, ó, que tá com florzinha, eu coloquei um saco nela, mas aqui já tá acabando, tá? Aqui já tá acabando. Gente, olha que cor fantástica! Olha isso! É lindo, gente! É maravilhoso! É muito bom! Esse painel, gente, eu queria fazer mais um aqui. Eu não sei se eu vou fazer, porque eu tô gostando, porque aí vai caber, apesar que vai caber. Eu tô gostando muito desse arranjo que eu fiz aqui, ó, tá vendo? Quem me acompanhou aí sabe, isso daqui é sombrite. Por dentro tem o esfagno, tem um pouco de isopor, tem um pouquinho de pedra. Gente, mas eu tô amando! Olha só aqui, pessoal! Ó, aqui também eu passei a babosa, tá? Tá vendo que tava verdinho? Eu não tirei a pele, tá, gente? Não tirei a pele, porque eu quero saber a cor dessa orquídea. Ó, eu não tirei a pele e ela brotou. Agora, aqui realmente eu queria uma haste floral pra mim saber a cor dela, né? Aí eu queria. A Lu perguntou, né, lá no vídeo dela, que era pra deixar nos comentários, eu nem deixei. É, que eu fiquei tão apaixonada por aquelas orquídeas lá de promoção, né, do mercado. Aí eu tava olhando. Ela perguntou se quem colocava a cor, né, nas plaquinhas. Eu coloco, Lu, eu coloco, ó, essa daqui, ó, é vermelha. Vamos ver aqui, ó. Eu fiz o replante aqui, 18 do 11, e ela estava com, ó, ela estava com três hastes florais, tá vendo, ó? Aí eu coloquei, ó, vermelha, pra mim saber que é vermelha. Apesar que isso daqui é um pouquinho mais do que o vermelho, mas eu coloquei vermelha. Essa daqui veio, olha o tamanho da haste dela, gente. Essa daqui, deixa eu ver se eu coloquei. Não, essa daqui eu não coloquei. Tem outra aqui que eu coloquei, deixa eu ver qual que é. É, eu coloquei em duas que estavam com flores. Aí agora, eu nem sei qual que, acho que tá lá em cima, deve estar lá em cima. Deixa eu ver se é essa aqui, ó, também é vermelha, mas essa é puxada pro vinho, tá? Ó, essa é puxada pro vinho. Essa aqui é bem mais vermelha do que essa daqui, ó, tá? Mas, de qualquer forma, eu sei que essa é vermelha e essa é vermelha. Aquela dali, eu sei que é vinho. É uma que durou muito, mas muito, e eu comprei no mercado. Aquela é vinho, gente. Tem tudo aí no Instagram, no TikTok, é vinho. A plaquinha dela tá ali, ó. Vai tá alto. Eu coloquei o nome na plaquinha. Mas tá alto. Aí depois eu mostro. Mas olha, gente, olha o espetáculo que tá isso aqui. Todo mundo tomou banho, passou a noite no banho. Aí, o que que eu fiz agora de manhã? Peguei um papel, todas que dormiu lá, enfiei tudo ali dentro, ó, das folhinhas. Deixei lá pra depois eu trazer pra dentro, tá, gente? Tirar toda a água, porque a chuva é maravilhosa na raiz e nas folhas. No miolinho da folha, de jeito nenhum. Ali, ó, ali dentro, ó, tá vendo? Aqui. Se pegar água ali dentro, tchau. Aquelas folhas lindas, vai tudo embora. Vai tudo embora. Então, isso pra gente não é bom. É péssimo, né? E o que que aqui eu quero falar com vocês? Pessoal, tá vendo essa orquídea aqui? Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Eu fui lá no Orquidário Quatro Estações, tem 15 dias. E tava, acho que umas 10, dessa daqui. Como eu vi a folha dela bem lisa, ó, Lu, bem lisa igual a sua. E aquela que eu comprei, essa daqui, ó, bem lisinha, tá vendo? Aí eu pensei, essa orquídea aqui, olha só que linda. Pensei, essa orquídea aqui é diferente. Aí quando eu fui ver a plaquinha, é uma Phalaenopsis violacea belina. Alguém se lembra de uma belina que eu comprei no Mercado Livre? Lembra? Desse tamaninho aqui, ó. Já cresceu, hein, gente? Já cresceu comigo, tá? Então, eu paguei muito caro aqui. Essa daqui eu falei pra vocês na época, eu paguei 80 reais. Agora, vamos ver a diferença nessa Phalaenopsis aqui? Olha isso, gente. Olha o vegetal dessa orquídea. Pra vocês verem a diferença de preço. Ó, ela veio com o botão fechado. Fechado, começou a abrir. Essa noite que ela começou a abrir. E tem mais uma haste aqui. Eu não troquei o substrato, ó. A raiz tá maravilhosa. Me parece que ela tá com um pouquinho de casca e o esfagno. Ó, como ela tá aqui de baixo. E essa daqui eu não deixei dormir lá fora por causa da flor. Então, gente, aqui nós vamos ver a diferença de preço de uma pra outra, tá? Presta atenção no que que eu vou falar. Deixa eu colocar ela aqui. Porque mineiro tem que falar com a mão, né, gente? Mineiro tem que falar com a mão. Essa daqui, comprei no Mercado Livre, 80 reais. 80 reais. Ó, essa daqui é uma belina. Tá escrito só belina. Tá escrito só belina. E foi como eu comprei. Eu comprei dia 10 de 11 de 2022. 10 de novembro. Ó. Esta é uma belina. Tá escrito somente belina. Esta daqui, quando eu vi, eu falei, meu Deus, eu não acredito. Aí eu perguntei pro Marcos, que é uma pessoa que ajuda todo mundo lá. É um dos responsáveis. Maravilhoso. Aí eu conversei com ele, falei, Marcos, essa daqui é a belina. Ele falou, é, dona Maria. É. Até via flor. Olha o espetáculo dessa flor. Eu tô apaixonada por essas orquídeas. Ó. Essa daqui é uma Phalaenopsis. Violácea belina. Pessoal, vocês vão cair pra trás de susto quando eu falar o preço dessa orquídea. Meninas e meninos, vocês não vão acreditar. Vamos olhar aqui, ó. A folha dessa orquídea e vamos olhar a folha dessa orquídea aqui, ó. Ó. Essa daqui tem quase um palmo da minha mão. Essa daqui é a maior. É um dedo. Tá, gente? Olha a diferença entre as duas orquídeas do mesmo nome. Comprei, ela tava no botão. Comprei no Orquidário Quatro Estações. Ó. Orquidário Quatro Estações. Aqui embaixo, ó. www.orquidário.com.br www.orquidário.com.br Muita gente pode falar assim. Ah, mas por que que você faz o merchan do Orquidário Quatro Estações? Porque a gente tem que falar do que é bom. A gente tem que falar do que é justo. Não falei pra vocês que daqui eu paguei R$80,00? Pedi um suporte. Eles não fez. Entrou, a menina entrou duas, três vezes, falou que ia me ajudar, não me ajudou. Eu que tô brigando com ela aqui todo dia, ó. Dia sim, dia não, gente. Gente, eu venho aqui e borrifo a água oxigenada. Uma tampinha em 400ml. Porque uma tampinha da água oxigenada, gente, quer dizer que é uma colher de sopa. Então, como são... Eu acho que ela é bebê. Eu ponho uma tampinha pra 400ml de água. E aqui eu borrifo todas elas. Com 400ml de água eu borrifo todas elas. Então, ela está simplesmente amando aqui. Ó, tá vendo? Então, gente, a gente tem que prestar atenção nisso. Aí, agora, vamos ver o preço que eu paguei nessa daqui? Que já está começando a florir? Por isso que a gente tem que pesquisar. Eu sou meia burrinha nesse assunto. Esse é o preço. Daria pra me comprar... Daria pra me comprar três. Ainda sobrava dinheiro. Ainda sobrava dinheiro. Tá? Olha bem o preço dessa orquídea aqui, ó. Então, a gente vendo esse preço aqui... A gente não fica com um pouquinho, assim, de... Ah, não vou dizer raiva. Mas fica assim... Parece que a gente foi ludibriado. Parece que a gente... Né? Ninguém tem dinheiro pra comprar. Uma desse tamaninho aqui, ó. Por 80 reais. E uma desse tamanho aqui, ó. Ó. Olha isso. Já vai florir... Por 24,50. Isso mesmo. Eu não sei se tem mais lá, gente. Que tem uns 15 dias. E outra. Sabe por que eu não mostro na hora? Lá tá tudo muito bem. Vai que eu compro... E ela não se dá aqui. Essa haste tava pequenininha, gente. Acho que tinha um dedo, assim, ó. Do meu dedo. E o botão. Eu falei... Já... Vai que isso aborta. Não vai pra frente. Então, eu não vou mostrar. Olha só. Ela cresceu quase um dedo. Ela está linda e maravilhosa. Que eu tô, assim, morrendo de medo. E aqui... Bifurcou uma haste. Então, quer dizer que ela está gostando do meu cultivo. Ó. Passei... Eu passei água de... Como ela não ficou lá fora. Eu passei água de café nela. E tem vídeo aí mostrando... Como que eu fiz o... O... O pó de café lá. A água do pó de café pra mim borrifar... Limpar as folhas. E pode borrifar nas raízes também. Olha o brilho, gente. Tá vendo? Então... É isso que a gente tem que ver. É isso que a gente tem que ver. Olha como tá lindo o meu painel. Que maravilha. Pessoal, fiquem todos com Deus. Fiquem todos na paz. Um ótimo e excelente final de semana. Pra todos nós. Um beijo.